Bem-vindos a volta a Vão Jogar, Final Fantasy XI. Ok, estamos aqui na torre de Deokfut e vamos seguir com o caminho do Tenzin na quest Os Três Caminhos. E precisamos ir para um certo lugar e lá seguir com a história. Vamos ter uma pequena exploração de uns três minutos. E uma batalha, que é bem simples para esse nível. Depois mais história. Aí próximo vídeo, vamos voltar para Psocha e para a parte mais difícil até agora. Não sei se tem coisa mais complicada ainda, de Psocha. As outras eram chatinhas até, mas nada se compara ao que vamos ter no próximo vídeo. Aquilo sim é... chatinho. Ok, precisamos dar toda essa volta aqui pela parte direita, pela parte oeste, pela parte leste. Para chegar na câmara central. Que o Nagmolada disse que... Podíamos... Interromper a energia que está sendo canalizada por Bahamut. Se pudermos chegar na... Uma certa parte da torre de Deokfut. Vai checar essa porta, vai aparecer um monstro. Que já apareceu. E está me atacando. Pronto. Vamos lá. Nada demais. Esse cara, para esse nível. Até que existiam alguns ataques. Mas não vai resistir muito tempo. Beleza. Agora checa de novo a porta. E vai começar... Uma cena. Bem longa, inclusive. Luceris. Onde você conseguiu a chave? O capitão da guarda do cal. Bem, bem, bem. Nagmolada. Hum. Excelente hora. Grandes pensam... Grandes mentes pensam juntas. Você não diria? Luceris e Tenzin. Nunca pensei que... Seriam vocês dois que me ajudariam. Eu também tenho alguns assuntos importantes do outro lado dessa porta. Ah, que grande vista. O quinto Mother Crystal. É... Essa... Máquina que protege... É... Elas... Enquanto dormem debaixo do... Divanadiel. Protegem elas? Então, qual o propósito dessa torre? Exatamente. Não. Então, esse é o propósito dessa torre? Exatamente. Os cinco cristais são conectados pelas cinco linhas de cristais. E todas elas convergem para esse lugar. Por muitos séculos... É... Monitoramos essas linhas. Protegida da radiança dos cristais. No entanto, quando o Vermi King, Bahamut, chegou... Os cinco cristais... As cinco linhas dos cristais começaram a agir estranhamente. Não podíamos mais controlá-las. Então veio seu Deus. Ele veio? Aqui? Ser Nagmolada. Você está dizendo que... O garoto... Veio pela linha do cristal? O que significa que... Ao viajar pela linha... Ele pode... Exatamente. Ele pode chegar no cripto cristal... É... No entanto... Isso não é tão fácil quanto você pensa. As... As linhas não foram construídas... Como um caminho para os homens. Elas foram construídas... Para reunir a luz dos... Mother Crystals. A verdadeira razão que seu Deus foi capaz de... Entrar nesse lugar... É porque... Ele... Teve ajuda pela... Ele foi ajudado pelos guardiões dos cristais. Usava um avatar terrestre. Um avatar terrestre? Está claro agora. Fênix me levou para esse lugar... Para me mostrar o caminho para a capital celeste... A Altaía. Fênix? Levou você para cá? Você é infeliz. Se apenas... É... Tivesse acontecido... Antes que Psocha fosse reativada... Reativada? O que você quer dizer com isso, Nagmolada? As ruínas de Psocha... Eram uma vez uma... Casa dos... Meus irmãos Kulus. No entanto... Com a guerra do... É... Dos Kulus com o Zillar... Os avatares terrestres... Impressaram seu poder... E ajudaram a transformar... As áreas... Em um forte impenetrável. E profundamente debaixo das ruínas... Está um dispositivo que bloqueia... O fluxo da energia... Através da linha do cristal. E Chetari consertou... O dispositivo. Consertou? Por que ela faria tal coisa? Eu... Não mais sei... O que a sociedade está planejando. É por isso que eu vim aqui... Para descobrir suas verdadeiras intenções. Haha! Você está surpreso? Eu acho que para você... Nós antigos... Kulu e Zillar... Somos todos os mesmos. No entanto... Isso não pode ser mais... Não poderei estar mais longe da verdade. Os Zillar foram abençoados... Com a habilidade de... Sublinarmente... Comunicar com... Aqueles ao seu redor. Eles possuem... O sussurro da alma. Foi a habilidade... Foi essa habilidade que... Fez com que os laços entre eles... Fossem inquebrantável. No entanto... Há aqueles que foram nascidos... Sem esse sussurro. Os Kulu's. Meu povo foi destinado... Do nascimento... Para... Sentar... Do lado de fora... Das... Fronteiras da comunidade Zillar. Mas... Nós... Nós fomos capazes de... Descobrir a verdade. E... Foi isso que nos ajudou a sobreviver... A cruzada de 10 mil anos atrás. O Zillar... Os avatares terrestres... Seu teus. Mais uma vez... Seus pecados vão desfigurar Vanagel... E prejudicar suas crianças. Isso é terrível. Se você sabe que tal batalha está prestes a acontecer... Por que você não tenta pará-la? Devemos... Lutar com os avatares? Tal batalha seria sem sentido. Nosso verdadeiro inimigo é o vazio... E o garoto maléfico que o está espalhando. Ha! Isso é o que você tem a dizer, Tenzin? Quando você vai parar de ser levado pela coleira como um cachorrinho? Quando você vai ver o que os avatares terrestres realmente querem? Escute, eu disse a você antes... Seu teus não é nada a não ser um traidor. 10 mil anos atrás... Ele evitou que os Zillar obtivessem o que eles queriam. Agora... Ele está simplesmente tentando fazer o mesmo. Os registros armazenados... No equipamento de observação da linha do cristal... Mostrou a razão por que seu teus viajou para os Modern Crystals. Ao tocar os estilhaços... Ele é capaz de drenar a sua luz... Seu poder. O poder do cristal? Para cumprir nossa tarefa... Devemos reunir o poder dos cristais... E... Fundir em um. E para fazer isso... Precisamos reparar... Consertar e reviver... As máquinas zelartianas... Que foram danificadas no acidente que ocorreu... 10 mil anos atrás. Com as máquinas funcionando novamente... Seremos capazes de lentamente... É... Extrair a luz dos cristais. Quando ele perceber que... Ele não pode mais... É... Tomar... Sozinho... A nação inteira de Jounu... É... Quando ele percebeu isso... Ele... É... Se voltou aos cristais ao invés disso. E quando ele... Colocou suas mãos neles... Seu poder fluiu... Pelas faces como água... É... Saindo da... De uma... Torneira quebrada. Essa súbita... Perda de poder... Resultou no... É... Na disrupção... No espaço... Cercando os cristais. Sem a luz que dá a vida dos cristais... Sobre ele... O espaço se tornou... Sobrepujado com escuridão... Com vazio. Mas Salteus primeiro apareceu... Em Vanedjal... Na mesma hora que Bahamut. Em minha nação natal... É... Há muitos relatórios... Relatos de... O vazio... Comendo seu caminho... Pela terra... Muito tempo antes de Bahamut chegar... Espere... Você disse que... Você estava... É... Lentamente extraindo... A luz do cristal... Isso significa que... A causa do vazio no leste... São vocês... O Zillard... Eu estava começando a me perguntar... Quando você perceberia isso... Tensei... Mas não nos entenda mal... Nunca foi nossa intenção... Ferir Vanedjal... Com o vazio... Enquanto dormíamos... Pelos últimos 10 mil anos... As coisas mudaram... Os cristais mudaram... Especialmente o quinto cristal... Profundamente debaixo de Aitaiê... Quando a capital celeste foi destruída... E afundou no fundo do mar... O cristal foi danificado... Os dados que retornam... São muito estranhos... Sem dúvida... No entanto... Você não precisa se preocupar... Assim que os portões do paraíso... Forem abertos... Os cristais irão retornar... Para seu antigo estado... E assim que eles fizerem... O vazio vai desaparecer... Na... Radiância do cristal... E os Zillard... Vão ter cumprido o seu sonho... Apenas os malditos... Avatares terrestres... Estão no caminho... Isso... Chega... Antes que eu te corte em dois... Eu vou te dar a oportunidade de... Lembrar as palavras de... Acorde... Você está preso... Como marionete... Pelas correntes de pro-máfia... Quando os portões do paraíso... Se abrirem... Nosso mundo... Não existirá mais... Mas com um fim... Sempre tem um novo começo... Tenzin... Você... Você perguntou... A sua presenciosa... Fênix... O que realmente aconteceu... Com... Quando o nosso mundo... Não existir mais... O que você quer dizer com isso? Sim... O mundo que vivemos agora... Não é nada a não ser uma ilusão... Comparado ao paraíso... Vanagel é uma... Possa de... Dor e sofrimento... Experiências perdidas... E sonhos perdidos... Valores estritos... Vacilam nos ventos da incerteza... Enquanto você rouba... A sua preciosa do tempo... Lutando para reconhecer as verdades que... Te olham de volta... Através da escuridão... Você está inclinado a buscar... Sem sentido por pistas... De quem você realmente é... Apesar de você realmente descobri-las... E essa... E essa sua falha... Que... No fim... Te força a seguir o caminho... Vago... Através de suas vidas miseráveis... Mesmo confissões da alma... Resultam... Em desacordo e inconsistência... Jogando suas massas patéticas... Em caos total... É o caos que dá vida ao mal... Um mal que propulsiona a você... A justificar seus feitos de malevolência... Para manter seu falso sentido de pureza... Fala bonito esse... Nagmolado, hein? Ok... Bonito e jogando na cara também, né? Você foi nascido nesse mundo... E esse é o único mundo que você conhece... É por isso que você teme o fim... Você teme e luta contra ele... Os avatares terrestres reconhecem... Essa característica de seu povo... E usaram-o para a sua vantagem... Por quê? Você já se perguntou... Por que os avatares terrestres... São nomeados assim? É porque eles... Também... Foram nascidos em Vanendiel... Se Vanendiel retornar ao paraíso... Eles não existirão mais... A não ser como meros animais... Mas... Seu povo... Não é nada a não ser... Marionetes... Suas... Suas cordinhas... Presas aos... Dedos dos avatares terrestres... Destinado a uma vida de... Escravidão... Por que você não abre seus olhos para a verdade? Agora que você descobriu... Agora que você descobriu que seus verdadeiros inimigos... São avatares terrestres que dizem protegê-lo... Sua jornada através da escuridão terminou... Você pode deixar o resto comigo... Eu vou mudar os seus destinos... A luz que Nagmolada reuniu dos Mother Crystals... Se a capital celeste de Aitai ainda existe... Então o plano de Zellar é... Esse dispositivo de monitoração... Vai me informar sobre as memórias do cristal... As memórias vão me guiar... Deixe suas memórias... Me mostrem a verdade que eu busco... Ok... Vamos ver se... Esse dispositivo vai... Informar alguma coisa... Para o Nagmolada... Para o Nagmolada... Ok... Tem uma pessoa... Que parece ser... Exhantari... Hum... Certo... Arg... Eu apenas subi... É... Parte dos dados... Ainda há muita interferência vindo do quinto cristal... Mas essa imagem... Eu vi em algum lugar... Era a câmera do Eventide... E aquela era... Exhantari... Sim... Está tudo claro agora... Será que pode ser... Nagmolada... Que os avatórios terrestres... Estão nos usando... Nos usando... Para prevenir... Que o povo... É... Desperte... E descubra a verdade... E se isso for verdade... O povo que deu sua vida pelas chamas... Eu... Fênix... Me responda... Para te dar essa forma... É... Vidas foram perdidas... Vilas destruídas... O sangue vital que você bebeu... Do meu povo... Não foi para salvar Vanadiel... Foi para... Soprar esperança... De volta para suas crianças... E mais uma vez... Você me disse para visitar Fenrir... Onde? A torre sul de Psocha? Isso é tudo? Vamos ver o que... É... Quais verdades... O avatar... O último avatar vai nos apresentar... Vamos ver se... Fomos... Simplesmente... Feitos de tolos... Ok... Então... Vamos para Psocha... No ponto... H10... De... Belsodin e Glacier... Essa parte que eu falei... Que é bem chata... De navegar... Mas eu vou mostrar no próximo vídeo... Aqui eu só vou mostrar... É... A cena... Que aparece... Quando a gente entra... Em Belsodin... Em... Psocha... É outra cena... Até que longa... Envolvendo Tenzin... E... O seu personagem... É essa Tenzin? O Siris... Eu... Lamento muito... Que... É... Você veio... Você não tinha que vir... É... Uma ferramenta... Para os avatares terrestres... A lâmina da Fênix... Confirmou... Tudo que Nagmolata disse... Quando os portões do paraíso... Se abrirem... Os avatares terrestres... Irão retornar... Para suas formas originais... Meras... Feras... Os deuses sonolentos... Vão despertar... E Vanagel... Que conhecemos... Será transformada... Em um paraíso... Abençoado... Com sua glória... No tanto... É... Com o seu despertar... O Senhor do Caos... Também vai retornar... Seja isso bom ou ruim... Nem mesmo a Fênix sabe... Nem mesmo a Fênix sabe... E tantas incotáveis vidas... Foram perdidas... É... No meu país... No oriente distante... A lâmina da Fênix foi... Forjada das chamas da ressurreição... As chamas deixadas pela Fênix... Seu único propósito... Destruir o vazio... No entanto... Falta o poder... Para cumprir sua missão... É... Necessita de força... Apenas obtida... Ao tomar... Vidas inocentes... O número de pessoas... Que foram... Sacrificadas... É... Impronunciável... Bandidos e criminosos... Foram os primeiros... A serem tomados... Logo... Vilas foram... Que não pagavam... Seus tributos... Começaram a ser... Feitas de... Sacrifício... No lugar de... Dinheiro... E... É... Colheitas... Finalmente... As vidas daqueles que caíram... No sono... Do vazio... Foram tomadas... Enquanto dormiam... Inconsciente do destino... Que caiu sobre eles... Para você... As táticas escolhidas... Pelo meu país... Podem parecer... Bárbaras... No entanto... Meu povo... Descobriu... Que... Isso era apenas... Parte do destino... Eles aceitaram... Suas mortes... Em troca de... Evitar que... A morte de outros... Eles sabiam que... Com seu falecimento... Eles teriam protegido... O mundo que seus netos... E... Crianças... Iram herdar... Lucides... Meu país confiou a mim... Uma grande tarefa... E eu sou aqui para cumpri-la... Um aspecto dessa tarefa... É proteger a lâmina da Fênix... Com a minha vida... Eu devo seguir as minhas ordens... A qualquer custo... E é por isso que eu preciso... Que você me prometa... Se a Fênix... Me levar para um caminho... Que desafia... A vontade e a moralidade... Dos homens... Então você vai fazer... O que é certo... Para o mundo... Agora devo continuar... Lucides... É... Dizem que... Profundamente... Dentro dessa torre... O poder de Fenrir... Dorme... E... Alguém pode falar... Com o Avatar... Se seu poder for solto... Posso apenas orar... Para que o meu espírito... Permaneça... Tão forte quanto o seu... Ok... Vou ficar por aqui... No próximo vídeo... Vamos... Explorar... A torre de Psocha... Então... Obrigado por ser... E... Até a próxima...